Olá, hoje a gente está aqui no Malone Ré para falar da promoção que está vendo o GigaOff. Tudo bem, Malone? Tudo bem, Priscila. Conta um pouco para a gente de como está sendo essa promoção do GigaOff. É um pacote, né? Essa promoção realmente está muito bacana. É um pacote onde o cliente, nesse pacote, o cliente consegue um corte, uma nutrição capilar da linha Hedgen e mais uma escova. Então já sai daqui pronta para sair a roxo, cabelo cortado, hidratado e escovado. Com certeza, cabelo cortado, super hidratado. Vamos lá no preço. Todo mundo quer saber do preço. O preço é bom. O preço, com certeza, é muito bom. O preço, com certeza, é muito bom. São R$ 74,00 toda essa oportunidade de escova, corte e hidratação. Exatamente. Todo esse pacote de escova, corte e uma super nutrição da Hedgen por apenas R$ 74,00. Agora vamos aproveitar que a gente está aqui com o Malone e vamos pedir uma dica assim, né? Qual mulher resiste a uma dica de beleza? Malone, verão, o que vai ser usado agora? Maquiagem mais colorida ou mais sutil? Uma maquiagem mais sutil, uma coisa mais básica, mais suave. Até porque as roupas já estão super coloridas aí para esse verão, né? Então para não dar aquele choque, assim, né? E os cabelos mais lissos, mais ondulados, naturais, como vai ser? Olha, os cabelos assim, estão bem ecléticos. As mulheres estão usando cabelo mais liso, outras com super ondulados, mas assim, eu acho que tudo está na moda. O que vale é realmente estar bela. Estar bela com preço bom é aqui no Malone Her.